Salve rapaziada firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, olha o que tá na garagem de hoje Hoje a gente vai gravar com esse carro, nova aquisição aí, esse carro não é meu, é da minha irmã E a gente vai gravar mais um vídeo com ele, primeira vez aí que a gente vai estar andando no Ford Ka Mostrando pra vocês aí um review aí sobre o carro Nossa, a chave dele é totalmente diferente do Polo, cara, olha só como que ela é, diferente Olha como que abre aqui, acho que tá aberto, mano, tá aberto Aí rapaziada, Ford Ka, acho que esse aqui é 2009, até que é da hora o painelzinho, rapaziada, vou lá pra vocês, olha Vamos dar partida aqui, mano, pra ver Desengatar aqui Esse banco tá bem pra frente aqui, vamos colocar pra trás esse aqui Aí, vamos dar partida, né Nossa, negatado Diferente, cara Vamos ver Ligamos ele aí Olha o painelzinho, rapaziada Top Vamos tirar ele pra fora aí Só onde que regula aqui o vidro retrovisor, cara, não sei ainda Primeira vez que a gente vai estar dirigindo aqui, eu não sei onde que é, é verdade Vamos diminuir aqui o ar Tirar ele pra fora aí, rapaziada De boinha Pra não pegar nem em nenhum lugar Vamos retirar Salve, rapaziada, firmeza total Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos começando aquele vídeo pesado Hoje a gente tá dentro de um Ford Ka 2009 Então a gente vai gravar um vídeo pra vocês aí A nova aquisição da minha irmã Minha irmã comprou esse carro aí o dia que a gente foi ver aquele Lexus lá E o carrinho tá top demais Já parou em algum lugar ali, vai mostrar pra vocês por fora como que tá Então aqui, ó, painelzinho bem brabo Por dentro também, interiorzinho da hora Pra mulherada aí que quer comprar um carro desse aí, ó Vou tá fazendo vários vídeos aí com ele aí Mostrando pra vocês como que é Salve, rapaziada, firmeza total Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos dentro de um outro carro agora Estamos dentro de um Ford Ka 2009, 1.0 Carrinho top demais Cara, vou falar pra vocês A primeira impressão aqui do carro aqui Primeira vez que a gente tá dirigindo esse carro aqui Esse carro aqui é um carro da minha irmã Minha irmã acabou de De comprar ele E a gente tá gravando aquele carro vlog pesado pra vocês E pelo que ela falou É um carro bastante econômico, 1.0 Cara, até que curti esse painelzinho Pra falar a verdade pra vocês O painelzinho bem detalhadinho Ele é um carro pequeno aí É um carro que a mulherada gosta bastante E é um carro super ótimo pra mulherada aí Que anda dia a dia no trânsito Que quer ir pro trampo sossegada E quer um carro econômico pro dia a dia Então eu recomendo esse carro aqui Já ouvi falar muito bem desse carro aqui já Já vi vários vídeos também Sobre o Ford Ka Então é um carro top Olha o polão E rapaziada Mano, é diferente quando você sai num Volks E monta num Ford É totalmente diferente, cara Muda desde painel Desde performance Tudo, cara Você sente bastante a diferença Só que esse Ford Ka Por ser 1.0, cara Até que anda pra caramba Olha Você frisa o bagulho E chama, velho Então eu recomendo, cara Tem um carrinho desse aqui Pra você usar no seu dia a dia aí Que é um carro É um carro bastante procurado também É um carro bom pra venda Ele não tem direção hidráulica E nem ar-condicionado Eu não sei se esse aqui tem direção hidráulica, cara Mas parece que pelo que ela falou Não tem direção hidráulica E o volante é bem levinho, rapaziada A hora que você anda com o carro Você sente a leveza do volante Bem levinho, de verdade Curti pra caramba, cara Carrinho bem topzinho Ele, como eu falei pra vocês Ele é um carro Ele não é um carro tão grande Só que ele é um carro Por ser pequeno Ele tem um espacinho até que agradável Até que um espacinho bem detalhadinho Bem Bem Tipo assim, bem planejado Você olhando assim Parece que o espaço dele é bem maior Do que você vendo ele por fora Mas eu gostei, rapaziada Gostei Eu vou fazer vários vídeos aí Pra mulherada que vai chegar no canal aí Perguntando sobre o carro Se compensa, se não Então eu vou estar fazendo vários vídeos aí Desde peça Desde upgrade aí Que dá pra alterar E sobre algumas outras coisas também A gente vai estar fazendo esse vídeo aí Mostrando pra vocês Demorou? Mas de verdade, rapaziada Curti o carrinho O carrinho Ele é Ele é um carro pequeno Só que ele é um carro Bastante agradável Por dentro Porra Na quarta Engatei Terceira Aqui eu apanhei Na hora de sair da garagem Porque o ponto O ponto Neutro do Do Polo E do Fiesta Cara Ele é bem no meio Esse daqui Ele já Ele já não fica no meio No meio totalmente Ele tá engatado Você tem que deixar ele um pouco caído Pra trás Aqui, ó É um pouco indiferente, cara Achei um pouco indiferente Nessa parte Só que ele é um carro Bastante agradável Um carrinho Que você pisa E o negocinho chama Então realmente Eu gostei bastante Eu não vi aqui ainda o som Como que ele é Eu não vou ligar o som aqui Porque, cara Esse negócio de direitos autorais aí Enche muito saco Mas a gente vai estar fazendo Um review aí Sobre Sobre essas coisas do carro Sobre em questão de Questão de som Em questão de De outras coisas aí Demorou? Em breve vai estar Tudo com o canal aí Sobre E, cara Dá pra fazer bastante Upgrade aqui dentro, hein Desde essa Dessa parte aqui, ó Que vocês estão vendo aqui Dá pra fazer um Envelopamento de fibra de carbono Bem top Dá pra fazer alguns Upgradinhos da hora Ele tem o mesmo motor Do Fiesta do meu pai O Fiesta ZTEC Eu acho que esse motor aqui Que tá nesse Ford Ka É o ZTEC Rokan Se eu não me engano Vou fazer a review também Do motor Nossa, olha o buracão aqui Vou fazer a review Do motor dele Sobre algumas peças Sobre alguns acessórios Que dá pra colocar também Mas em breve aí Vai ter vídeo também Sobre esse carro Vai vir tudo pra vocês aí E ele é um carrinho confortável Rapaziada Eu não pensei Que um Ford Ka Fosse pequeno assim, cara Tivesse tanto conforto Assim como ele tem Bem confortável De verdade, mano Gostei bastante Gostei bastante De verdade, cara Eu pensei assim Quando eu vi esse carro Do lado de fora Eu pensei que ele era Bem menor Do que parece, cara Mas até que não Até que ele é bem top Bem topzão, velho É, rapaziada Então esse aqui é o Ford Ka 2009 1.0 Carro totalmente econômico aí Pra mulherada aqui Curte pra caramba E... Alguns upgrades aqui A gente vai fazer Eu acho que vou Vou tentar ajudar minha irmã Em alguns upgrades Pra deixar ele mais Mais estilosinho Nossa, a mulher vai virar aqui, cara Não pode virar Ah, pode sim Mas é o louco, velho Parando daquele jeito ali Quebra as pernas nossas, né Mas eu gostei Eu acho que Pro seu dia a dia Vai te ajudar demais Ele por ser um Um volante Que não é hidráulico Ele é bem levinho, cara A hora que ele tá andando Assim, o negócio Fica muito leve Eu acho que mais pra frente Eu acho que compensa Minha irmã colocar um Isso filme Nele, né Pra ficar mais Mais estilosinho, né Eu acho que compensa Esse daqui Ele tá com 164 mil Quilômetro E aqui tá Bonzinho A quilometragem às vezes Não importa muito Porque tem muito carro aí Que ele tem 69 mil 70 mil quilômetros Eu já vi muito carro novo Tudo estourado, rapaziada E já vi carro de 200 mil quilômetros rodado Em ótimo conservamento, cara Então, sobre Sobre conservamento de quilometragem Esses negócios aí Já não leva muito Muito em conta, não Porque É como eu falei pra vocês, cara Vamos parar aqui Como que tá o Ford Ka Sobre esse carro Mas aí, ó Tá o brabo Então é isso aí, rapaziada Mais um vídeo Pesado aí pra vocês Espero que vocês curtam Demais Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho E é nóis mesmo Obrigado por tudo Transcrição e Legendas Pedro Negri